Muitos tiros, explosivos e gritos de intimidação. Pelo menos 14 homens encapuzados e fortemente armados atacaram uma agência bancária no Anel Central de Pato Branco, numa noite marcada por tensão e terror. Felizmente as cenas fazem parte de um simulado do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco, tomando como base ataques já realizados em algumas cidades, como por exemplo em Guarapuava na noite do dia 17, madrugada de 18 de abril deste ano. A simulação começou horas antes. Um grupo de policiais evacuaram e isolaram as imediações da Praça Presidente Vargas. O exercício militar iniciou com o ataque ao Batalhão de Polícia, obstruindo a saída de viaturas. No simulado, o fogo foi ateado com supervisão do corpo de bombeiros. Seguindo o plano, os homens seguiram para o centro, onde permaneceram até o confronto. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, uma central de comando é estabelecida, com presença de vários órgãos de segurança pública. Em uma situação de crise como esta, simulada nesta noite, existe uma central de comando que traça toda a estratégia de defesa. Aqui está sendo simulada uma dessa, onde tudo o que foi feito nesta noite foi determinado aqui. Algum tempo depois do início do ataque, o plano de defesa territorial é colocado em prática. Policiais entram em confronto e detêm o assalto. Na estratégia de defesa montada, além de troca de tiros, granadas de lacrimogênio, um atirador de elite é posicionado no terraço de um prédio. Além de diversos cartuchos, como estes de calibre 12 e de outros tantos calibres que ficaram espalhados por esta região da Praça Presidente Vargas, uma cena que fica neste final. Dois homens, na teoria, ou pelo menos no que imagina-se, neste simulado, aqui estão apenas encenando que teriam sido mobilizados pela polícia. Comigo está a Tenente Conrado, que vai contar exatamente aqui. Imobilizados pela polícia, que teriam sido alvejados. Mas como é que seria, na vida real, este fato aqui? Que cena seria esta? Então, numa situação prática, como aconteceu aqui o simulado, houve o confronto armado. Então, no caso, os indivíduos foram alvejados e, neste caso, os policiais têm que desarmá-los, verificar se tem algum tipo de arma para não correrem risco de vida. Então, tem que desarmá-los e, na sequência, tem que ser acionado a equipe de socorro para constatar os sinais vitais e encaminhamento para o posterior atendimento médico. A simulação buscou seguir o mais próximo de uma situação real. O socorro médico aos homens caídos em confronto com a polícia foi acionado. Polícia científica fez o trabalho de registrar a cena, seguindo todo o protocolo de uma situação como essa. A simulação, ela vai de ponta a ponta, desde o socorro que acaba de chegar do corpo de bombeiros, que faria a testagem de óbito, neste caso, de dois homens que teriam sido abatidos pela polícia. O simulado encerrou depois de, pelo menos, uma hora e trinta de exercício. Após a simulação finalizada, Tenente Coronel Heraldo, comandante do terceiro BPM, atendeu a imprensa e, de acordo com ele, a avaliação foi positiva. Nesse primeiro momento, acredito que tenha sido um sucesso dentro do programado. Logicamente, algum delayzinho aí em relação a um tempo de acionamento e um tempo de resposta, nós gostaríamos de um tempo um pouco menor. E a gente, quando fala num tempo menor, a gente fala em dois minutos, três minutos, cinco minutos. Comandante explica como funciona o tempo de resposta da polícia militar em situações de crise. A demora também é um pouco da situação em si. Entendo que, numa situação real, nós não podemos colocar uma equipe no quartel esperando para que nenhum simulado que aconteça já para deslocar para lá. Então, há um acionamento dos policiais. Os policiais, muitas vezes, vão estar em casa. Temos as equipes do serviço ordinário na rua, mas o pessoal vai ser acionado em casa. Vai ter que deslocar, vai ter que se fardar, vai ter que deslocar, vai ter que pegar equipamento. Vai ter que deslocar ao batalhão no primeiro momento, porque a gente tem que reestabelecer a ordem no primeiro momento no batalhão, para que a gente possa ter essa articulação em relação ao armamento que está ainda no batalhão para ser colocado nas viaturas. As viaturas para serem acionadas e colocadas na rua. Então, tudo isso é tempo. Comandante revela que policiais da Rotam, do 21º Batalhão de Francisco Beltrão, atuaram como bandidos. Elaboraram toda a estratégia de ataque. Tanto a equipe que estava fazendo a ação criminosa, ou digamos nesse sentido, como as equipes que foram fazer esse confrontamento, eles não sabiam como que nós fazíamos fazer esse confrontamento e nós não sabíamos como que eles estavam agindo lá. Então, tudo isso, nós vamos montar um feedback de tudo isso, um estudo da situação, para que nós possamos ver os aspectos positivos e negativos da nossa simulada de hoje. Em toda a simulação, as munições utilizadas eram não letais, assim como também os explosivos, oferecendo segurança a todos envolvidos na simulação.